A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E long way, nanzo tuwekena molimo Na makasi inangaite Moka nona yue kokisama Yawe kolo mama Na makasi inangaite Moka nona yue kolo Na makasi inangaite Moka nona yue kolo Na makasi inangaite Moka nona yue kolo 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 Yawe, salame nge na yon Nakufa nazali, bimise nge pona zua bomori Na kimongo ngora yon, naligile lone tosa e yawe Yawe, salame nge na yon Yawe, salame nge na yon Yawe, salame nge na yon Yawe, yawe, salame nge na yon A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?